O menor foi encaminhado à delegacia de polícia de Ibiporantes, que o moleque já tem passagem pela polícia, já é uma traia, já é uma figura conhecida, já foi pego várias vezes e de novo, né amigo? Tava traficando. A atantada de droga encontrada com ele não era tanto assim, né? Eu não sei se ele tinha escondido em algum outro lugar para evitar que ele fosse abordado, mas o dinheiro que ele tinha referente ao tráfico de drogas demonstra que ele já estava na atividade há algum tempo. O menor de 17 anos foi apreendido em Jataezinho com três porções de maconha, sete pinos de cocaína e R$356,00 em dinheiro. Tenente, como que a polícia chegou até ele? Exatamente, a polícia militar possui informações de que naquele local ocorria o crime de tráfico de drogas, né? Então os policiais intensificaram o patrulhamento nas mediações e avistaram um indivíduo. Quando ele viu a viatura, a equipe policial, ele tentou dispensar junto ao solo um objeto, né? Depois foi feita a abordagem e constatado que esse objeto se tratava de algumas porções de maconha e cocaína e juntamente com ele também dinheiro trocado, caracterizando a venda, o comércio de substâncias entorpecentes, o crime de tráfico de drogas. Então ele foi apreendido, encaminhado lá para a delegacia da Polícia Civil em Londrina e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O Tenente, apesar da pouca droga encontrada com o menor, a importância mostra que ele já tinha vendido bastante entorpecente, né? Isso, exatamente, mais de 300 reais ali em espécie, né, em trocado. Isso aí demonstra que apesar da pouca quantidade de entorpecente, vamos dizer assim, ele já deveria ter vendido alguma boa quantidade. E destacamos também que isso não surpreende aqui o policial, por quê? Porque o crime de tráfico de drogas, ele tenta ali se esquivar, né, da Polícia Militar, das nossas abordagens e acaba escondendo, né? Então ele acaba fracionando ali aquelas porções, deixa em alguns locais ali pela via pública, escondendo. Até pedimos à população, né, ou à colaboração para que se veja ali alguém escondendo esse entorpecente próximo da sua residência, denuncia, aqui no 30º Batalhão nós temos o WhatsApp, denúncia aqui do Serviço de Inteligência, ou o próprio 181, diz que denúncia do Estado. Para que nós possamos ali, de maneira incisiva, encontrar esse entorpecente, juntamente com o seu proprietário ali, o traficante, encaminhar ali para ele responder pelos seus atos criminosos. Tenente, esse menor já está acostumado com a impunidade, né? Pelo jeito de trabalhar ele não quer não, né? É, difícil a gente fazer juiz de valor, mas de fato ali ele já possui mais de cinco passagens pelo crime de tráfico de drogas, né? Já foi apreendido diversas vezes ali na cidade de Jataizinho. E ontem, novamente, ali depois de ser liberado, né? Tendo em vista que é menor de idade, ele retornou ali para a mesma localidade, né? Podemos afirmar se ele retornou para o crime de tráfico de drogas, mas o fato é, nós recebemos a informação de que ele já estava no mesmo lugar ali. Então a Polícia Militar não vai se cansar, né? Estamos aí para fazer o nosso serviço e caso seja constatado novamente, será apreendido novamente para que responda pelos seus atos, mesmo sendo menor, maior, porque como cidadão ele também tem a obrigação de cumprir as leis. Tenente, é o traficante maior de idade sempre usando o menor, porque sabe dessa impunidade. Dá trabalho para a Polícia Militar, dá trabalho para a Polícia Civil, dá trabalho para o Judiciário, dá trabalho também para o Conselho Tutelar, mas pelo jeito ele sai primeiro do que a Polícia da Central de Flagrantes. É, exatamente, né? São as legislações ali que nós temos que seguir aqui no nosso país, né? A Polícia Militar, como garantidora da lei, vai seguir inteiramente o que é estipulado, mas de fato ali realmente são questões ali que precisam ser analisadas a fundo ali pelas pessoas que irão julgar esse caso, né? Porque é de maneira reincidente, né? Isso aí, além de prejudicar o trabalho do Estado como um todo, também fere ali o cidadão de bem, né? O cidadão ali que mora perto daquela residência e que está ali sujeito a esse crime. E aí E aí E aí